Música Oi gente, tudo bem com vocês? Esse vídeo é muito especial pra mim, pois eu trouxe pra vocês conhecerem o lançamento da Refly que é um produto feito especialmente pra nós cacheadas Então, se você tem o cabelo cacheado, crespo ou está passando pela transição capilar este produto foi feito especialmente pra vocês, pensando em vocês Essa cauterização é a primeira do mercado feita pra nós cacheadas Então, vem comigo conhecer esse lançamento babadeiro que eu tenho certeza que vai revolucionar o mercado da beleza Vem comigo Bom gente, essa cauterização é a cauterização Cacho Supremos, tá? Ela nada mais é do que um sistema de reconstrução e tratamento da fibra capilar e é indicada para cabelos super ressecados, porosos, danificados e opacos Eu tenho certeza que vocês vão adorar Ele é o legítimo 5 passos liberado para no e low pool, pois não contém silicones, parabenos, nem óleos minerais Essas coisas que fazem mal ao cabelo e também não tem sulfato no shampoo Ou seja, gente, esse produto é maravilhoso Se você é adepta das técnicas de no e low pool, pode se jogar nesse produto aqui porque ele é maravilhoso, tá certo? O produtinho babadeiro é esse daqui Olha que coisa mais linda, gente Outro detalhe mega importante dessa cauterização é que ela é uma cauterização a frio Ou seja, você não precisa finalizar o tratamento com secador e chapinha Quando eu digo a vocês que a Refly realmente fez esse produto pensando em nós cacheadas é porque realmente eles fizeram, gente Esse produto aqui promete você ter seus cachos de volta às origens como ele era antes Promete uma bomba de crescimento E promete também volumão com definição Vocês vão conhecer agora bem detalhadamente os 5 passos Pois eu gravei o vídeo de passo a passo Porque vocês sabem, eu sou dessas Porque eu só trago informação completa Eu não trago informação pela metade E eu tenho certeza que vocês vão adorar Então, vem comigo Vamos começar então o nosso tratamento com o passo 1 Que é o shampoo liberado para no e low pool Ele limpa suavemente os fios Diminuindo o ressecamento e a porosidade da fibra capilar É só lavar os cabelos espalhando e massageando o shampoo da raiz às pontas E em seguida, enxaguar bem Retirando todo o excesso da água com uma toalha Vamos agora para o passo 2 Que é a carga de proteína Aí no vídeo vocês estão me vendo com o cabelo duro Porque, né, a pessoa tinha lavado apenas o cabelo com o shampoo Ai, ai, gente Lembrando que tem que retirar o excesso da água com a toalha, tá, gente? A carga de proteína tem fácil absorção Permitindo que as proteínas penetrem nas camadas mais internas do fio Restaurando e devolvendo a elasticidade Então vamos aplicando a carga de proteína no cabelo Em seguida, eu gosto de ir passando a escova Desembaraçando o cabelo Para poder o produto penetrar Pelo menos eu acho que penetra melhor, mas enfim Em seguida, faço a mesma coisa do outro lado Aplico o produto Desembaraço o cabelo com a escova E após isso, vou massageando o cabelo com as mãos Em seguida, é só aguardar o tempo de pausa Que é de 3 a 5 minutos E não esqueça que não pode enxaguar, tá? Agora vamos para o passo 3 Que é o bálsamo lacrador Ele trata os fios danificados Enquanto lacra a fibra capilar Dando forma e leveza aos cachos E reduzindo o frizz Eu divido meu cabelo novamente no meio Em duas partes, no caso E vou aplicando, então, o passo 3 Eu vou aplicando, assim, na mãozona mesmo Ele é muito consistente Faço a mesma coisa do outro lado E em seguida, vou massageando o cabelo Eu vou aplicando ao mesmo tempo que vou Desembaraçando os cabelos com os dedos E vou massageando É necessário massagear o cabelo por 2 minutos, tá gente? E em seguida, é só esperar o tempo de pausa Que é 5 minutos Após isso, enxague bem Começando então o passo 4 Que é a selagem a frio Sela toda a cutícula e manter a proteína Na estrutura dos fios por muito mais tempo Eu vou aplicando a selagem no cabelo E vou massageando com os dedos Quanto mais você massagear, melhor vai ser o resultado, tá? Então, capricha aí nessa massagem Em seguida, é só aguardar o tempo de pausa Que é 10 minutos Mas se você preferir É só fazer uma touca térmica E deixar agir por 5 minutos Após isso, é só enxaguar bem E vamos então para o passo 5 Que é o modelador de cachos Começando então o passo 5 Que é o modelador de cachos Que proporciona alta definição para os cachos Brilho extraordinário Maciez, movimento e sedosidade Retirando bem o excesso d'água com toalha de novo Como vocês podem ver aí no vídeo Eu vou aplicando então o passo 5 E já vou desembaraçando com a escova Então eu faço isso em todo o cabelo E em seguida Eu vou finalizando como de costume Vou passando o produto no cabelo E vou soltando os fios com os dedos E em seguida vou amassando Amasse o cabelo das pontas para a raiz, tá? Depois eu pego todo o topo e a frente Jogo toda para a frente E vou passando os dedos entre os fios Para que não fique marcação nenhuma no cabelo Eu pego mais um pouquinho do produto Só para passar nas pontas dos fios E vou amassando bem Nesse momento não pode ter preguiça Bora se joga Vamos amassar nesse cabelo Então é isso Agora é só esperar os fios secarem naturalmente Bom gente, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de passo a passo Podem ver como o meu cabelo ficou Ficou incrível Tá bem soltinho Bem soltinho Tá muito hidratado Muito macio Quando você pega assim Ele tá maravilhoso Não tá áspero Nem nada do tipo Meu cabelo não fica tão volumoso E nem tem um cacho tão definido Porque o meu cacho é mais aberto Ele tá ali entre o 2B e 2C E ele não forma muito bem o cacho Então ele é assim mesmo Eu adoro inclusive Acho lindo Todo cabelo cacheado A gente tem que ser livre, né gente? O cabelo da gente é livre Sem esses rótulos Então meu cabelo fica assim Pode ver que ele tá bem brilhoso E eu não vou nem falar do cheiro Sabe aquele produto que você forra assim seu cabelo E dorme com ele assim Cheirando? Pronto Esse aqui é o produto Porque é muito, muito, muito cheiroso, gente Muito cheiroso O preço ele vai ficar em torno de R$24 Vai variar de uma loja pra outra Mas o preço base é R$24 Ou seja, gente É um produto acessível Que você encontra fácil Porque aqui em Recife é muito fácil de encontrar Refly em qualquer loja Mas caso você não encontre ou você não seja aqui de Recife Você também pode encontrar esse produto no site da Refly Eu vou deixar o link do site aqui embaixo na caixa de descrição, tá certo? Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa novidade Desse lançamento Eu super recomendo esse produto Ele é maravilhoso E eu já vou deixar de sugestão pra Refly fazer Esse produto aqui de 1 litro Cada item com 1 litro, tá? Porque esse aqui não vai dar Esse produtinho aqui Cada um contém 60ml Então Refly, por favor Faça de 1 litro Cada um de 1 litro Porque, né? A gente é dessas Qualquer dúvida sobre esse produto Deixe seu comentário aqui embaixo, tá certo? Vai ter o post completinho lá no blog O link também vai estar aqui abaixo na caixa de descrição Com fotos, textura do produto Tudo, tudo, tudo bem detalhado Corre lá pra conferir, tá certo? Não se esqueça de se inscrever aqui no canal Deixa seu gostei pra mim Me segue nas redes sociais Instagram e Facebook Me segue também no blog Pela conta do Google+, ou pelo Friend Connect Pra ficar sempre por dentro de tudo que eu posto Então é isso, gente Eu espero muito, 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 muito Que vocês tenham gostado dessa mega novidade Desse mega lançamento da Refly E se vocês usarem essa cauterização Por favor, me conta aqui embaixo Eu quero saber como ficou no cabelo de vocês Tá certo? Um beijo Fiquem com Deus Fiquem na paz Até o próximo vídeo Tchau, tchau